Alí das brisas do sol Sinto a escola nos pés Estás sempre longe de mim Mesmo que estejas aqui Quando me olhas assim Existe só para ti, só para ti Perdi-me, dormi Na Sul da América No dia em que te encontrei Nesse beijo que te deu Minha vida nunca terminou Na Sul da América Já não sei voltar atrás Já não sei viver em paz Sem a tua E desde depois Já não sei quem sou Assim no muro do mar Ou se chego a terra quente E agora é a cantar Canto do lente Estás sempre perto de mim Mesmo se não estás aqui Não há princípio nem fim Existe só para ti, só para mim Perdi-me, dormi Na Sul da América No dia em que te encontrei Nesse beijo que te dei Minha vida nunca terminou Minha vida nunca terminou A Sul da América Já não sei voltar atrás Já não sei viver em paz Sem a tua certeza Amor